Mais uma história com o trajetor que aconteceu comigo e eu vou contar. Porque você não ri na minha cara. Eu estava no segundo ano e eu tinha por volta de 7 anos de idade. Tava na hora do intervalo e a gente tinha que voltar pra sala de aula. E eu tinha esquecido de ir no banheiro. Assim que eu entrei na sala me deu vontade de fazer xixi. Eu tava ferrada porque a professora não deixava ir depois do intervalo. Professora, deixa ir no banheiro. Não. Mas eu tô muito... Não. Professora, por favor, eu tô muito apertada. Por que você não foi no banheiro na hora do intervalo? Senta e espera. E eu fiquei lá esperando com muita vontade no banheiro. E pra piorar a situação, era sexta-feira. E toda sexta-feira a gente tinha uma coisa chamada Projeto História. Era alguma coisa de história, eu não lembro exatamente, mas era um projeto de história. Onde todos os alunos, literalmente todos, tinham que ir lá na frente da turma contar a história que tinha lido na semana. Só que assim, naquela semana, eu não tinha lido nenhuma história. Então na hora que a professora me chamasse, eu ia ganhar um zero. Porque eu não tinha lido história nenhuma. Então eu pensei rápido e falei, bom, vou escolher uma das histórias que tem aqui, né? Que dá pra ler. E vou contar elas do meu jeito, porque não vai mudar nada. Né? Pelo menos era o que eu pensava. Então eu escolhi uma das histórias que tinha lá no livro, no caso eu escolhi Branca de Neve. Porque aquela história eu conheço de ponta cabeça, virada do avesso. Aquela história eu conheço. Ok, foi num aluno. Outro aluno. E eu segurando xixi. Outro aluno de novo. Até que chegou a minha vez. O problema já começou quando eu tive que levantar pela pra frente. Porque quando eu estou com vontade pra xixi, eu fico me contorcendo toda. Então não tinha como eu levantar de uma forma normal. Então eu encostei na lousa. E a professora... Pode começar. Tinha uma menina que ela era muito branca. Igual a Neve. Ela. E eu sou muito tímida. Então eu comecei a ficar nervosa de ter que contar uma história pra frente da turma inteira. E além disso, ter que lembrar da história na hora. Porque eu não tinha lido. E ainda estava com vontade de ir no banheiro. Misturou tudo e virou um... Minha cabeça estava querendo explodir. Estava tão pouco pra história acabar, mas eu estava cada vez mais nervosa. Minhas mãos estavam suando, eu estava tremendo, eu estava falando gaga. E eu estava com vontade de ir no banheiro perfeito. No caixão de vidro. E... Xixi. A turma inteira começou a rir da minha cara. Exceto minhas amigas que elas tentaram desfraçar. Mas eu aposto que quando eu saí da sala de aula, elas começaram a rir da minha cara também. Eu não sei se eu era debochado ou o que passava na minha cabeça. Mas eu ainda olhei pra professora com uma cara assim. Eu avisei. Depois eu fiquei com muita vergonha e não quis voltar na escola no dia seguinte. Gente, imagina como que o povo ia olhar pra mim. Maria mijona, não é só possível. Mas todo mundo levou de boa. Eu não sei porque que ninguém ficou zoando da minha cara. Eu achei ótimo. Minha sorte é que a turma inteira esqueceu desse episódio muito rápido. Porque senão eu provavelmente seria zoada até hoje. E agora que eu contei a história e refresquei a memória de muita gente, eu acho que eu vou voltar a ser zoada, né? Então se você gostou dessa história e quer mais, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Pra você não perder nenhum vídeo desse. Se torna um leleco agora. Porque sim. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 There's no love hiding, no chance can seal it But deep down, I...